Dentre os requerimentos votados com urgência, um deles é do vereador Jonas Garcia que vai nos falar o que seria este requerimento. Ô, Janinhas, pelo que eu entendi, este requerimento seria para a abertura de um crédito a duas secretarias, é isso? Realmente, nós tivemos que fazer uma abertura de crédito adicional especial para atender aquelas pessoas que estão incluídas no programa de frente de trabalho, né, que vem do governo do estado. Como todos nós sabemos, vem 300 reais lá do governo do estado e agora a prefeitura vai incluir mais, vai dar uma complementação, né, melhor dizendo, para eles com mais 300 reais, para aquelas meninas que prestam serviço em escolas, creches, praças, né, serviço muito bonito, né, e elas merecem. E por que a necessidade de votar com urgência? Porque elas têm, tivemos que aprovar com urgência para atender elas o mais rápido possível, né, porque elas já estão prestando serviço já para o município e o prefeito entendeu também que 300 reais é muito pouco. Então, nós fizemos esse crédito adicional especial para atender uma demanda um pouco mais para elas, 300 reais a mais, né, para ficar de bom tamanho, né, pelo trabalho que elas fazem, um trabalho muito bonito. Então, nós fizemos esse crédito adicional, né, pelo trabalho que elas fazem, né, pelo trabalho que elas fazem, né, pelo trabalho que elas fazem, né, pelo trabalho que elas fazem. Então, nós fizemos esse crédito adicional, né, pelo trabalho que elas fazem, né, pelo trabalho que elas fazem.